Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800 e eu acredito que a nossa produção de madeira já está o suficiente já para essa ilha. Deixa eu só ver aqui, é, eu acho que já está o suficiente, acho que eu já não preciso mais de tanta madeira assim nessa ilha aqui, acho que dá para manter só com essa inicial aqui mesmo agora. Eu vou desconstruir isso aqui, isso aqui vai me dar mais espaço. Construir essa área toda aqui, isso aqui vai me dar mais espaço. Tá, eu já não preciso mais de tanta madeira assim, eu já dei o meu boom aqui de crescimento já. Ih rapaz, desconstruí as árvores. Eita. O que eu preciso? Eu preciso trazer aquele ferro que está lá, né? Ah, está aqui o ferro. Para construir a universidade, para a gente já começar, a escola quer dizer, para a gente já começar a entrar na parte já dos artesães. Só falta isso aqui praticamente. Deixa eu ver como é que está o risco de fogo aqui. É, está alto, né mano? Está alto o meu lucro. O meu lucro vai ficar muito bom já já, vocês vão ver. Assim que aparecer o jornal de novo, o meu lucro vai ficar muito bom. Então, cabe um bombeirinho aqui. Vou colocar mais um aqui. Mais um. Talvez. Tem um aqui? Eu coloquei um aqui nessa área. Eu coloquei um aqui, né mano? Nessa zona aqui de produção de ferro aqui, ó. Preciso de um bombeiro aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui no modo de blueprint, né? E aqui já está beleza, tudo certo. Polícia. Deixa eu ver como é que está a felicidade aqui. É, por enquanto está de boa. Por enquanto está tranquilo. Estou com 115 de madeira, dá para ir evoluindo as casas aos poucos. Não precisa ir gastando tudo de uma vez. Chegou o meu navio aqui, vamos descarregar essa tranqueira aqui. As velas eu acho que eu não tenho como descarregar. Porque está cheio já, ainda não comecei a fabricar os navios. Está vendo que está parada aqui a produção? O que eu posso fazer? Está começando a sobrar a lã aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir mais dois locais aqui de fabricação de roupa. Isso vai fazer eu usar essa lã sobre essa lente aqui. Vai fazer com que eu não perca essa produção. E aí depois quando eu voltar a usar as velas, eu removo esses dois aqui outra vez. O nosso lucro não está tão ruim, mas dá para melhorar muito, tá? Dá para melhorar muito esse lucro aí. É só o jornal voltar que a gente vai dar um gás nesse lucro aí. Falar em dar um gás, vamos construir aqui nossa escola para entrar já nos artesães. Beleza, agora vamos produzir a cerveja. Aí, produção de cerveja agora está ok. Talvez mais um armazém aqui ajudaria. Quantas carroças tem aqui? Não, aqui está de boa. Esses dois armazéns estão dando conta. 92 de madeira. Essa madeira aqui eu vou manter. Tá, removi só aquela outra lá. E o que eu vou precisar? Lá da minha outra cidade, eu já estou produzindo o lúpulo bem. Aqui eu estou com excesso de madeira já também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa daqui. Vou remover essas produções aqui de madeira. E provavelmente eu vou começar a plantar pimenta aqui nessa área aqui. Isso aqui é uma mina de carvão, né? Seria interessante pegar esse carvão aqui, mano. Para eu pegar ele de uma maneira bacana, eu poderia melhorar aqui alguns trabalhadores. E quanto para a mina de carvão? Preciso de 250 artesões. Tá, por enquanto está de boa. Só foi para gastar a madeira mais ou menos, para não ficar acumulando muita. Deixa eu ver como é que está o véio lá em termos de recursos. Já vale a pena ir lá. Não, ainda não. Ainda está de boa. Está de boa, está de boa. Só estou esperando o jornal. Meu dinheiro deu uma caidinha. Ó, já dá para upar já agora os artesões, ó. O certo era não gastar esse ferro agora, hein? Eu fiz besteira. Era para eu ter construído aqui a fábrica de armas. Vacilei, mano. Vacilei, vacilei. Não, eu não vou ir atrás de outro mapa agora, não. É, show ruim, pula para cima, mano. Já tem um já que está brincando com fogo. E agora, hein, mano? Caramba, não era para eu ter gastado esse ferro, mano. Esse ferro tinha lugar para ir. Preciso de 16 de ferro. Está produzindo, estou produzindo ferro já. Estou tendo até um excedente aqui. Eu devo estar... Ó, tenho 133 já de ferro aqui, ó. 23 lingotes. Esses lingotes aqui poderiam estar sendo usados já para produzir armas aqui. Mas agora não tem jeito. Agora eu tenho que esperar. Fabricar mais. Deixa eu ir tentar e buscar mais. Será que o véio lá tem alguma coisa para me vender? Não tem nenhum navio para me vender. Não tem nenhuma quest. Vamos dar uma olhada na diplomacia. A véia está tretando comigo. Esse cara aqui, eu tenho uma boa reputação com ele. Vamos ver se ele... Mandou uma quest. Mandou uma quest. Me deu a quest. Onde que é isso? Opa, do lado da minha cidade. Ótimo. Volta, volta. Tem que largar essas velas. Larga. Larga. Vai largar não? Aê, largou. 15 mil de dinheiro. Está tudo bem. Vou dar 5 de ferro já. Já já eu consigo construir a primeira aqui. Eu estou meio que esperando o jornal, tá? Meu lucro está bom. Eu, na verdade, eu já poderia estar produzindo mais ferro aqui, viu, mano? Construir outra mina aqui, ó. E fazer mais um setup desse aqui, ó. Dois de barra de ferro e dois de... É... De armamento. Para dois de... Para dois de carvão, né? Uma mina. Duas de carvão. Duas de lingote. Duas de... É... De viga, né? Duas de viga. E duas de armamento. Esse setup aqui também é 100% de... De aproveitamento. Aí ele pega aqui. Pega aqui. E ele aqui vai ser muito bem... Muito bem aproveitado. Vou aumentar minha população mais um pouco. Eu consigo fazer uma boa propaganda com o jornal. Talvez eu vou arrumar treta. Posso upar aqui mais um pouquinho. Não, 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 não. Pega aqui. Pega aqui. Mano, tem hora que os navios estão rapidão. Mesmo indo ao contrário do vento, tem hora que eles ficam lento. Dá para entender, não. São dois navios... Beleza. Trazer para cá agora. O cara aqui é meu truto, hein? Esse cara aqui... Tamo junto. O que eu preciso? Aumentar só um pouco mais minha população. Quanto que é o próximo aqui de população? A próxima é 6 mil de população. Vamos aumentar aqui para a gente ter uma boa propaganda com o jornal. Vamos aumentar essa área aqui. Acho que aqui já vai dar, já. Mais artesões? Ou não, não, não. Quase que eu fiz besteira. É isso aqui que eu quero. Beleza. Morar para chegar lá. Vamos ver como é que está lá a minha outra cidade. Eu já tenho artesões. Eu já posso começar a ver a parte aqui da produção. Aqui eu vou colocar uma rua. Só para eu garantir a chegada até a mina. E vou meter um armazém aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar... Produção de pimenta. Eu vou trabalhar, acho que com quatro. Quatro produção de pimenta. Vamos ver quanto de área eu consigo pegar aqui. Dá para pegar mais... Dá para pegar mais... Isso aqui. Tem um save. Senta e oito. Senta e oito. Esse aqui ficou com quanto? Senta e oito. Senta e oito. Senta e oito. Opa. Obrigado. Vai ser que se eu passar por aqui eu... Consigo? A veinha está fazendo troca lá, hein, mano. Quero ir lá buscar mais ferro. Vou tentar passar por aqui por baixo. Pode ser que eu me dê mal. Tem algum navio aí para vender? Não. População... Cinco mil setecentos e trinta. É, talvez não seja uma boa ideia eu ficar subindo o número de artesãs agora. Porque eu vou perder população. Meu lucro está bom. Meu lucro está bom. Meu lucro está ok. Vamos lá fazendo pimenta aqui. Senta e oito. Seria para fazer mais uma de pimenta, hein. Ah não, mais quatro está bom. Noventa e um, cento e oito. Quatro está bom. Começar a produzir já. Pelo menos duas, para aí já ir acumulando. E aqui eu vou dar uma subidinha para acumular 150 aqui de recurso. Está de boa. Coisa eu ponho para produzir mais lúpulo também aqui nessa área. A população vai subir outra vez. Seis mil. Influência. Agora só falta o jornal. Tem uma expedição me aguardando, mas... Agora não dá para mexer com isso não. Beleza, agora sim. Vamos fazer outro setup desse aqui e ali, ó. Faltou a rua, né. Aqui eu acho que cabe um bombeiro. Ok. Então, são duas minas de carvão. Aqui ela pega 100%. Onde mais? Aqui ela pega 100%. E a outra... Espera aí que eu já coloco a outra. Melhorar aqui. Vamos colocar aqui no meio. Pode ser aqui. Pode. Aí alcança lá. Upgrade aqui, upgrade aqui. Porque aqui nessa ponta aqui... Eu vou trabalhar agora com... Materiais... São duas... Duas dessa... Mas pra lá eu pôr melhor. Duas dessa... Pra duas dessa... Pra duas dessa... Pra duas dessa... Deixar aqui por trás... Caramba, o bombeiro não... Caramba, o bombeiro não... Mas tá bom, o bombeiro chega pela frente aqui. Tá tudo acessível pela frente. Faltou uma mina de carvão, né. Aí chegou o jornal. Essa mina de carvão, ela tem que chegar nessas duas... Ah, então beleza. Aqui deu bom. Carvão. Aqui é... Jornal, vamos lá. Meditar aqui. Quero mais dinheiro. Quero mais dinheiro. E eu quero menos chance de... De revolta. Se ninguém declarar guerra contra mim... Foi... Foi bom. Falta tijolo. Tijolo vai produzindo aí. Enquanto isso, vamos... Continuar aumentando aqui o número de artesões. Vamos ver se a gente consegue... 120. São 750 pra liberar o Ship of the Line... Que é o melhor navio aqui no momento pra gente. Tá tudo certo. A produção aqui tá boa. Ó o dinheiro. Agora vem, hein. Como ele vem? Missing goods. Beleza, já já vai. Uma... Uma... Uma ruinha aqui, ó. Vai ajudar. Dois carvão. Uma mina. Dois carvão. Dois lingotes. Dois... Duas produção de aço. Tá bom. Tão indo bem. Como é que tá a produção de canhão? Beleza. Já tem... Já tem canhão suficiente já pra produzir um barco. Mas eu não quero gastar, não. Quero... Quero... Ou produzir... É... Fragata, né. Essas fragatas aqui. Ou pular direto aqui pro Ship of the Line. Talvez eu faça algumas fragatas só pra começar a atrapalhar a véia. Falta... Falta os canhões ainda aí pra chegar nessa parte. Eu tô sem bombeiro aqui? Caramba, pensei que eu tinha colocado um bombeiro aqui. Ih, rapaz. Posição não tá boa aqui. Aqui eu não vou pôr o artesão, mano. Então eu vou pôr o bombeiro aqui mesmo. Talvez eu ponha até uma... Uma delegacia aqui, mano. Só pra... Só manter aqui a lei e a ordem. Falta tijolo. É, agora tem que esperar. Vamos subir na quantidade de artesões. Vai diminuir a quantidade de trabalhadores. Eu vou precisar de bastante aqui nessa área aqui, né. Hum, tô gastando meu tijolo, hein. Deixa eu ir buscar tijolo. Ué? É aqui, meu filho. Ó, liberou um barco aqui pra mim. Enquanto ele quer... Oito quinhentos. Vou comprar. Vou comprar. Já vamos fazer aqui um... Um esqueminha aqui. Lembrando que esse barco aqui não tem poder de fogo, tá? Ele é só... Só carga. Comprar tijolo. Comprar tijolo. Comprar todo o aço e comprar um pouco de tijolo. Aqui tá bom. Com o meu lucro que eu tô tendo agora, acho que eu vou comprar todo o tijolo, mano. E agora eu vou voltar pra casa nós dois juntinho. Primeiro vamos pra parte de baixo aqui. Voltar maquinado. Beleza. Pra fazer esse tijolo pra cá eu preciso de um pouquinho de tijolo também lá em cima. Vai ajudar lá, mano. Como é que tá a minha produção aqui de... De lúpulo. É. Mais ou menos. Quanto é que ele tá levando aqui, o naviozinho? Levando 13 só, mano. Produção não tá boa. Mas pelo tempo que demora pra produzir a cerveja lá, acho que eu tô conseguindo manter a quantidade de cerveja ok. É. Tá bom. Não, tá bom. A entrega tá boa. Manter assim vai ficar de boa. Vou mandar pra casa já aqui. Tamo bem, tamo bem. Tamo com bom lucro agora. Só continuar produzindo ferro. E aqui eu preciso de ferro agora, né? Ferro e tijolo. Já tá chegando já. O bombeiro não alcança lá atrás. Dá pra produzir bastante coisa ainda aqui. Eu poderia continuar ocupando a ilha. Mas eu quero focar agora um pouco na minha parte militar. 239 de 750. Continuar produzindo... Pimenta. E agora eu vou cancelar aquele Charter Holt. E vou colocar esse navio aqui pra fazer as trocas. Vou colocar esse clipper aqui pra fazer as trocas. Primeiro eu vou mandar os tijolos pra cá. O ferro também. Vou construir já a fabricação aqui de... De canhão. O problema é dele. Vamos cancelar... Pera aí. Cadê o naviozinho? Cadê o naviozinho? Tá aqui. Tá levando ainda. Deixa ele entregar. Aí eu cancelo. Eu já vou botar esse aqui pra fazer... Esse trampo. Não vai embaçar aqui não, mano. Aqui é só esperar. É porque o armazém aqui tá cheio. Eu vou construir mais um. Procureitar que o meu lucro tá alto. Fazer mais um aqui, ó. E aí vai ajudar tudo dos dois lados. Tá, ao invés de subir o nível, é melhor fazer outro. Na verdade, acho que eu deveria ter feito aqui, ó. Mas tudo bem. E agora... É o quê, mano? Você tá maluco? Aí você pediu. Aí você pediu. Tá, e ataca aqui. Otário. Tá no prejuízo, mano. Tá no prejuízo que eu tenho mais poder de fogo que você. É. Pode ver. E lascou. Tenho aqui mais 10% de ataque speed. E tenho mais 10% de velocidade de movimento, ó. Não tem nem como ele fugir, mano. Pior cagada que ele fez foi ter feito isso. Foi me atacar no meu... Vamos. Tem que ficar de lado com ele, tá? Se eu ficar de lado com ele, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Se eu ficar de lado, ele ataca, ó. Se eu ficar de frente, se eu ficar indo na direção dele, o navio não ataca. Aí, otário. Lascou. Vou subir nesse povo aqui. Opa, chegou uma quest. Peraí, deixa eu só... Chegou visitante ali. Acho que eu vi que chegou visitante ali. Ah, aí você também não quer mais nada, né, mano? Como é que eu vou colocar um bagulho pra receber visitante aí? Ah, uma caveira. Grande desbosta. Peguei o naviozinho. Ai, peraí, tá descarregando? Não queria que ele levasse mais esse aí. Tá, agora vai ter que levar. Isso, a gente continua aumentando a quantidade de artesãs. Nós estamos muito na frente. Estamos muito na frente dos caras. 519 já, artesãs. Tá vendo como a madeira se manteve? É tranquilo. Depois que você faz o seu boom econômico, você só vai mantendo a madeira na moralzinha. E agora eu comecei a produzir bastante canhões também. Ó, tá vendo? Eu já tenho 15. Já dá pra fazer a fragata já. Mas eu não vou fazer, não. Vou ir direto pro... Ah, não dá pra mobilizar. Agora vai ter que esperar o... O bombeiro fazer o trampo dele. Vamos fazer aqui nossa rota de troca. E vai ser a seguinte. Ela vai... O navio é esse clíper aqui. Ele vai pegar... Recurso daqui. Vai carregar... Pimenta... E lúpulo. Lúpulo. E pimenta. E vai descarregar... Lúpulo e pimenta aqui. Por enquanto só isso. Talvez levar pra lá um pouco de tijolo. Carregar aqui... Sei lá, uns... Levar de 5 em 5 o tijolo. 5 em 5. Descarregar lá. Beleza. E essa aqui eu vou matar assim que terminar. Tem que descarregar. Cadê o naviozinho? Tá vindo trazer agora o lúpulo. Tem que ele descarregar. Eu cancelo. Aqui o bombeiro vai ter que dar conta, mano. Talvez eu faça mais um bombeiro. Aqui nessa área aqui de cima aqui, ó. Tá bem ruim, ó. Colocar o bombeiro aqui. E finalizar essa área aqui. Como é que tá o mercado? Em termos de recurso. Tá bom. Uma quest aqui. O que ele quer? Encontrar o... O chefe. Cozinheiro. Achei. Custo de manutenção. Menos 50 das padarias. Mas aí eu tenho que construir um edifício pra diminuir o custo de manutenção desses edifícios aqui, ó. Menos 50%. Ou seja, cada um vai gastar menos 30. Tá? Então vai ser 3, 6, 9, 12. Pra construir o edifício que faz isso. Que é aqui o Trade Union. Ele custa 50. Eu vou gastar 50 pra economizar 90. Seria aqui, ó. Essa área aqui pegaria toda a região aqui de padarias. Se eu fosse fazer mais padarias, iria me ajudar muito também, né? Então vamos construir aqui. Fazer uma rua aqui. Dar upgrade. E colocar o padeiro aqui dentro. Ótimo. Tá tudo certo. E é só esperar um pouco ser controlado. Essa musiquinha enche o saco, né? Só esperar agora acabar aqui. E eu cancelo esse Charter aqui. Ó, o dinheiro continua subindo. Quanto falta? 519. Continua aumentando a quantidade de... Você vai começar a trazer pra cá agora a pimenta. Então vamos fazer umas fazendinhas de gado. Ó, detonou aqui no meio. Vai destruir até aqui. Fazer o que, né? Tem que esperar terminar o fogo e depois... Continua o pano, continua o pano. Falta pouco pra gente ter o ship off the line e começar... Essa produção aqui. Já deu, né? Já deu. Só falta madeira agora. Agora eu tô começando a achar que não foi uma boa ideia eu ter mexido na madeira. Por quê? Não por causa da produção do navio. Eu deveria ter esperado mais um pouco pra tirar essa produção de madeira. Ah, deixa eu cancelar a rota agora. Eu acho que não precisa esperar entregar pra cancelar, tá? Se você cancelar, ele faz a última entrega e depois desaparece. Ó, já tá voltando com lúpulo e pimenta, ó. Caramba, e agora, mano? Não sei se eu vou fazer mais madeira pra vocês começarem a criar gado. Eu não sei se... Eu acho que eu não vou fazer mais pão, mano. Se eu fizer, eu vou ter que fazer mais duas de pão. Ó, o cerveja tá mantendo bem, ó. O meu lucro tá vindo bastante dessa parte aí, ó. Tá vendo? Eu tenho mais 2k ali, ó, do jornal. Aqui ficou legal agora pra continuar produzindo pão. Essa área aqui, assim. Se eu fizer mais... Duas fazendas, tem que pôr mais um moinho. Mais um moinho aqui. Mais duas fazendas aqui. Opa! Peraí, esse navio não tava... Como é que esse navio veio parar aqui, mano? Vagata! Brabo! Sai什么! Foge! Ai! Foge! Oi! Foge! Morri! Ah, droga Filha da mãe Deixa eu ir comprar lá outro navio Vai, vai, vai Tem quest agora, tem um monte de coisa aqui Vai, mano, me dá esse flagship aí Agora eu tô com dois pontos aqui que eu não consigo passar Tentar passar por aqui por baixo Nossa, o fogo detonou muito aqui, mano Já tá triste aqui, ó Reclamando Eita, nós Não, não Tô meio incapacitado, mano Droga Oh, burrice, mano Era melhor ter passado pela frente aqui da véia Passado por aqui Perdi 5k À toa De burrice É, eu preciso de outro, mano Mais um clipper, mais um Esse cara vai me dar trabalho Tá, já tô trazendo pimenta pra cá Ok Temos nosso primeiro Ship of the Line já sendo fabricado Isso é bom Isso é bom Isso é bom Bom Vamos ficar por aqui nesse episódio Ver se eu consigo passar por aqui, mano E aí no próximo episódio a gente já começa a fazer os contra-ataques Porque o cara me lascou Eu quero saber por que que o meu flagship saiu daqui, mano É isso que eu quero saber Beleza, tô voltando E aí no próximo episódio a gente já começa a produção de comida aqui dos artesões Né, a comida enlatada pelo menos Pra iniciar A gente se vê no próximo episódio Mas aqui tá tranquilo E tá de boa Não foi ruim, não Quer dizer, foi ruim, né Mas poderia ter sido pior É, véia Você se lascou Vou pegar aqui as coisas Meu harbor? Ah tá, era o naviozinho dela Mano, quando chegar meus Ship of the Line Vocês estão lascados Eu vou emboscar todo mundo Pega o item, mano Putz, perdi 5k, né Pega aí pra eu finalizar o vídeo Não, véia Eu não vou ir atrás de outro mundo agora, mano Bom, nosso lucro tá ótimo Tá Nossa cidade tá ok Tá tudo beleza É... vou finalizar esse vídeo por aqui A gente se vê no próximo Exatamente desse ponto Valeu e... Falou Ó, já estamos começando já a fazer já o Ship of the Line aqui, mano O barato vai ficar louco já já Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo